Oi, pessoal! Quando eu era molecão, na minha infância, lá em Limeira, né? Então, eles falavam assim, olha aí, ó, os moleque maior, né? Se você quiser catar uma mulher, a hora que você apertar a mão dela, você trisca com a mão, assim, bem na parma da mão dela, que ela fica louquinha de vontade de fazer o serviço com você, né? Então, gente, eu sempre fiquei querendo que alguma mulher me desse a mão, até que um dia a Jane, ela veio e me deu a mão, a Janice, ela veio e me deu a mão, do jeito que ela estendeu a mão, apertou a minha mão, foi eu tanto de espicar e eu, ó, trasquei-lhe o dedo da parma da mão dela. Mas ela me emendou um chute no vão da minha perna, que pegou bem na minha área de lazer, na zona do ar de guilhão, que eu fiquei lá rolando no chão, né? Agora, há pouco tempo, eu fui visitar a minha querida Limeira, e encontrei com a Janice, né? E a Janice, eu falei, ah, Janice, tá lembradinha? Ela falou, claro que eu tô, seu Timóteo, né? Eu falei, é eu mesmo. Ela falou, e você, continua tonta aquele tanto da última vez? Eu falei, e você, continua conhecer igual o que era antes?